O Pobre e o Rico Todo rico tem um meio de vida Todo pobre tem a vida pelo meio A verdade bate sempre na ferida Por isso não me calo, falo sem receio O pobre trabalhando, enchendo o saco do rico E o rico vai vivendo, vivendo de saco cheio O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega Todo rico tem um meio de sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e engolindo cobra Uns prometem que resolve, resolvendo prometer Mas todo rico tem um meio de sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e engolindo cobra Uns prometem que resolve, resolvendo prometer O povo sai pra passear, e o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O povo sai pra passear, e o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O rico pega o carro e sai pra passear O povo sai pra passear, e o carro pega Samsonando, vai! Sim! Olha o balanço, menino! Isso é rojão! É, pé e cabeça de serra, é isso mesmo! É tradição! É a nossa história, vai! Beleza, eu tô gostando Sim O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico, o rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega O rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear E o carro pega Todo rico tem com medo e sobra E o pobre sobra de comer Nessa vida é cobra e do lindo cobra Os prometem que resolve, resolve, não prometem Mas todo rico tem com medo e sobra E o pobre, sobra de comer Nessa vida é cobra, engolindo cobra Os prometem que resolve, resolve, não prometem Mas o rico, rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear, e o carro pega O rico, rico pega o carro e sai pra passear O pobre sai pra passear, e o carro pega Responde menino, vai, é assim mesmo Eu não tenho culpa, vai O pobre sai pra passear, o pobre sai pra passear, e o carro pega Vamos lá menino Castiga rapaz Chega a dama mais um dia rapaz Tem que ser mororó viu É, foi, foi, sim, beleza Vai menino, castiga Bem bonitinho Bem forrosado Sim, foi, ai